Mãe Com muito amor, missão e luz Mãe, eu vou te amar com o amor De Maria e na paz de Jesus A Senhora me gerou E sempre me cuidou Com a sua fé Mãe, me abençoou Foi a Senhora que me deu a vida Minha mãe querida Eu sempre te amarei Mãe, eu quero te falar Do amor que há entre a Senhora e eu Só tenho um amor maior que o seu Que é o amor de Deus A Senhora me gerou Com muito amor, missão e luz Mãe, eu vou te amar com o amor De Maria e na paz de Jesus Mãe, por quantas noites Passaste acordada E quantas lágrimas Que a Senhora derramou Na água viva Fui batizar Em nome de Deus trino O Filho iluminado Mãe, eu quero te falar Do amor que há entre a Senhora e eu Só tenho um amor maior que o seu Que é o amor de Deus A Senhora me gerou Com muito amor, função e luz Mãe, eu vou te amar Do amor de Maria e na paz de Jesus Te peço, ó meu Jesus Que por nós morreu na cruz Para nos salvar Minha mãe guia e conduz Sempre e por toda a vida Protege a minha mãe querida Te peço, ó meu Jesus Mãe, eu quero te falar Do amor que há entre a Senhora e eu Só tenho um amor maior que o seu Que é o amor de Deus A Senhora me gerou Com muito amor, função e luz Mãe, eu vou te amar Mãe, eu vou te amar No amor de Maria e na paz de Jesus Mãe, eu quero te falar Do amor que há entre a Senhora e eu Só tenho um amor maior que o seu Que é o amor de Deus A Senhora me gerou Com muito amor, função e luz Mãe, eu vou te amar Do amor de Maria e na paz de Jesus Mãe, eu quero te falar Do amor que há entre a Senhora e eu Mãe, eu vou te amar Do amor de Maria e na paz de Jesus Do amor de Maria e na paz de Jesus Mãe, eu vou te amar Do amor de Maria e na paz de Jesus O que é isso?